É para não tirar o lugar a Marta. Marta, olha a tia. Está a ficar sexy, está? Marta, olha a tia. Olha para ver se a tua mãe está linda ou feia. A tua mãe está linda ou feia no cabelareiro. Não é linda. Cabelareiro. 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 Está a punir para os olhos, sabem? Alô, é essa escova? Não. Olha, tira a fotografia a ela. Tem que ter a tia. Esta escova é da indígena. Parece uma cabelareira. Olha, Mariana, o meu cabelo dá muito menos trabalho. Se acredita. Qual cabelo? Eu. O tio. O tio. O tio Pedro não tem cabelo. Pois é. Pois é. Eu tenho o rabo. É quem chega ao rabo, olha a filha. Não gostas. Ela está descobrindo o teu rabo se não gostas. Sim, que não gostas. Gosto. Não gostas de nada. Porque eu tenho que ir ao rabo. Não gosto. Pronto, não gosto. O teu cabelo chegou ao rabo. Pois, em casa corta. Pois, em casa corta. Pois. É porque não gosta, não é? Não é? Não é? Não é? Eu tenho que ir ao rabo. Não é porque eu não gosto. Não é? Não é? Eu vou ficar com uma grande aquarecada. Não, é uma criança. É uma espécie. É uma espécie. Não. 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 Ela tem mais um jeito. Ah! Não há tanto tempo de casal com um jeito. Eu tenho que ir ao rabo. 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 Na verdade, dá-lhe as voltas ao braço. Coitada da tua tia, filha. Não, é a minha. Então agora a tia é a minha. Pode ser? Então, o que é que falta à tia?